Começa hoje em todo o país a Semana Nacional de Museus. Vamos então ao Rio de Janeiro conversar com a Alessandra Lago. Alessandra, é um bom programa, inclusive, para levar a família toda, né? Bom dia para você. Bom dia, Carla. Então, é isso mesmo, é um bom programa para levar a família. A gente está aqui no Palácio do Catete, que é onde funciona o Museu da República, fica no Catete, na Zona Sul do Rio, e onde vai acontecer várias atividades da Semana de Museus. Esse é um evento organizado pelo Instituto Brasileiro de Museus, o IBRAM, e que acontece em todo o país para comemorar o Dia Internacional dos Museus, que é comemorado no dia 18 de maio. São mais de 1.100 instituições de cultura que vão promover mais de 3.000 eventos, como visitas guiadas, exposições e apresentações musicais. Aqui no Museu da República, o tema da semana é Museus como Núcleos Culturais, o Futuro das Tradições. Logo mais, a partir das seis e meia da tarde, acontece o seminário Haja Tanto Para Ontem, Haja Hoje Para Tanto Ontem, a fotografia no trânsito da história, que é uma reflexão sobre a prática fotográfica como fonte, objeto e agente da história. No Maranhão, o destaque é o Centro de Pesquisa de História Natural e Arqueologia. Vamos conferir. A Semana Nacional de Museus está em sua 17ª edição, trazendo como tema Museus como Núcleos Culturais, o futuro das tradições que propõe um debate sobre o papel dessa instituição como centros emanadores e também receptores de costumes, práticas e pensamentos da nossa cultura. Mais de 1.100 instituições de cultura de todo o país participam do evento, que tem como ponto máximo o dia 18 de maio, quando se comemora o Dia Internacional dos Museus. Serão oferecidas mais de 3 mil atividades durante esta semana, envolvendo visitas mediadas, palestras, oficinas e exibições de filmes. No Maranhão, a programação fica por conta, entre outros, do Museu Histórico e Artístico do Maranhão, que reconstitui uma casa ambientada com os costumes do século XIX. A Fundação da Memória Republicana, que abriga uma parte significativa da nossa história, o Museu de Artes Sacras, com peças do século XVII, XVIII e XIX, e o Centro de Pesquisa de História Natural e Arqueologia. A programação completa está disponível online no site www.museus.gov.br. Lá é possível encontrar todas as atividades por Estado, Cidade e Museu. Voltamos contigo, Carla. Tá certo, Alessandra. Muito obrigada pela sua participação.